Fala galera, beleza? Nesse tutorial a gente vai falar sobre corte no movimento. Falou em visibilidade do corte, falou em imperceptibilidade, o corte no movimento tem um glamour na edição. Mas pra fazer um belo corte no movimento, a gente precisa ter o olho do montador. Então nesse tutorial a gente vai desenvolver a sensibilidade através de dois exemplos práticos onde eu vou mostrar pra você a importância de refinar e pensar com muita sabedoria o ponto de corte. Vem comigo! Eu tenho dois exemplos práticos que vão mostrar pra gente duas formas diferentes da gente trabalhar com corte no movimento. E eu vou apresentar cada um desses exemplos de duas formas. Primeiro a gente vai ver a forma errada, esdrúxula, bem desleixada de fazer o corte. E aí a gente vai refinar isso de forma prime. Vai deixar o corte com cara de corte perfeito, um corte mestre. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre os conceitos que estão por trás de um corte invisível. Vamos dar uma olhada nesse corte e vamos perceber que tem alguma coisa errada. Logo de cara a gente vai sentir que tem alguma coisa errada. Reparem. Se você não reparou, tranquilo. Porque quanto mais a gente vai desenvolvendo a sensibilidade, mais vai ficar nítido pra você esses pequenos detalhes. Eu vou tirar a tela cheia da parada e vamos lá no zoom, frame a frame, entender por que esse corte não está bem feito. Vou com o cursor pra cá e vamos na setinha pra frente, arrastando até chegar ao ponto de corte. E o que aconteceu aqui? Vou voltar. Ele está quase batendo no pneu quando troca e ele vai bater no pneu novamente. Isso é, ele repetiu a ação. Eu vou dar uma entrada e vou dar uma saída. Vou colocar o botão de loop aqui na seta a mais. O botão de loop não está aparecendo pra mim aqui porque ele está escondido no botão editor, editor de botões. Então eu vou arrastar o loop playback aqui pra gente. Vou colocar aqui do lado. Vou dar um ok e vou acionar o loop. Quando eu der um play ele vai ficar loopando entre a entrada e a saída que eu marquei com a tecla I e a tecla O. Então vamos ver o corte. Somente o corte. Reparem, as ações se repetem. Como é que a gente conserta isso? Muito simples, mas a gente tem que ter muita minúcia na hora que a gente for escolher o ponto exato de corte. Isso é, a gente tem que ter muita atenção. Apesar de ser simples, requer muita atenção. Então vamos dar uma olhada na imagem 1 e depois a gente vai fazer o mesmo corte, mas de forma perfeita. Imagem 1, reparem muito bem no movimento dos braços. Ah, olha só. Quando você dá play e está com o botão de loop habilitado, ele vai voltar lá pra entrada e a saída e vai ficar loopando. Então eu vou tirar o loop da parada e vou lá pra imagem 2. Eu quero deixar o exemplo errado ainda pra gente poder comparar depois. Vou dar um play. Desde o início. Vou dar um full screen. Reparem que ele troca de braço, o martelo vai sendo alternado de braço pra braço. Reparem. Uma hora é o braço direito e outra é o esquerdo. Legal. Isso vai ser determinante pra gente poder manter e respeitar a continuidade na hora que a gente estiver fazendo o corte. Eu vou buscar a segunda imagem pra dar agilidade pra gente nesse processo. Eu vou vir aqui na imagem 2 que já está aqui pra mim e vou dar um match frame com a tecla F. Dei o match frame. Ele já jogou aqui pra mim no monitor de visualização. Isso quer dizer que a gente vai trocar essa imagem para essa imagem que está aqui. Eu já tenho um ponto de entrada marcado na minha timeline e eu não quero ele. Ele vai dar uma colinha pra gente. Então eu vou clicar com o botão direito. Clear in. Eliminar a entrada. Legal. Agora não tem cola e vamos fazer esse corte na mão. Vou trazer um pouquinho mais de visualização das imagens. Trazendo aqui o nosso workspace pra baixo. Justo. Vamos buscar o bom ponto de corte. Onde o corte é imperceptível. Vamos contar quantas vezes ele bateu no pneu. Uma. Duas. E eu vou trocar aqui na terceira batida. Beleza? O ponto de corte, ao meu ver, vai ser justamente quando o martelo bate no pneu. Aqui que vai ser a troca de uma imagem pra outra. Então eu vou deixar próximo do movimento, próximo do ponto de corte, próximo do martelo batendo no pneu. Eu vou pegar um frame pra trás. Um frame pra trás. Vou marcar a entrada com a tecla I. E vou na minha imagem 2 ver se ele segue a mesma movimentação. Começa com o braço direito. Depois parte pro braço esquerdo. Então ele tem que bater 3 vezes. Seria tecnicamente aqui. O ponto exato de corte seria quando ele bate com o martelo no pneu. Só que como essa é a imagem anterior, essa que tá na timeline, essa aqui é a imagem anterior. Eu quero um frame antes do martelo acertar o pneu. E eu vou querer a imagem B com o martelo batendo no pneu. Legal? Nesse ponto, as imagens estão sincronizadas. Mas, como eu quero dar continuidade, eu quero pegar um frame à frente. Então eu botei um frame, setinha pra frente. Marquei a entrada com a tecla I. Agora eu vou dar Overwrite com a tecla Ponto. E ele vai sobrescrever. Ele vai fazer o corte pra gente. Então eu vou dar um play e vamos ver justamente o ponto de corte. É isso aí. O corte foi fluido, imperceptível e natural. Vamos no frame à frame analisar exatamente, de forma cirúrgica, o que a gente fez. Vou dar um play mais uma vez. Melhor, marcar a entrada, marcar a saída, botão de loop, fullscreen, clicando aqui no cantinho, no corner. Perfeito. Alguém aí reparou o corte? Eu não reparei o corte. Agora vamos ver o corte anterior feito de forma errada. Ctrl Shift X pra tirar a entrada e a saída. O corte feito da forma errada. O corte feito da forma certa. Agora que a gente já entendeu o princípio e a gente já entendeu o poder do corte no movimento, vamos para um exemplo um pouco mais complicado, mas ao mesmo tempo, que vai dar pra gente muita sensibilidade. Esse exercício é ainda mais complexo. Porém, vai dar pra gente ainda muito mais sensibilidade na hora de realizar o corte perfeito. No segundo exemplo, ela está jogando golfe e vamos reparar muito bem no movimento dos braços e da cabeça. Eu vou dar um play. O que está errado aí, mais uma vez, os movimentos se repetem. No frame a frame, você repara que, vamos ver a cabeça dela, ó. Começa a movimentação pra dar tacada. Quando corta pra imagem, ela ainda nem começou a dar tacada. Vai dar tacada quando corta pra uma imagem que se repete. Então, isso você cria uma coisa imperfeita, você cria uma imperfeição aos olhos do espectador e muito provavelmente você vai perder a atenção dele. Ele vai assistir outro programa, ele vai assistir outro canal no YouTube. Então, vamos resolver isso e vamos dar uma bela refinada nesse corte e eu vou mostrar pra vocês os princípios que eu utilizei pra fazer esse corte perfeito. O que que acontece? Eu tenho a imagem A, que é a imagem que ela vai fazer a tacada. Maravilha! Só que, como eu vou utilizar no plano B e no plano C as imagens, eu vou dar ênfase às imagens da tacada, eu vou ter pouco tempo na imagem A. Eu vou mostrar pra vocês isso na prática. Porque a própria continuidade mais que a gente tem de imagem determina a montagem. Parece confuso, mas eu vou mostrar pra vocês já já o que eu estou falando. Reparem no seguinte, na imagem B é praticamente a mesma movimentação da imagem A, certo? Só que na imagem A, ela começa a puxar o taco aqui. Logo conclui-se, logo a gente conclui, que o corte tem que ser antes dela começar a se movimentar. No máximo aqui. Vou voltar um pouco. Vou buscar justamente o ponto onde ela ainda está preparando pra dar a tacada. Aqui. Marcar a entrada. Vai ser apenas um, apenas um pouquinho do rosto dela. Eu acho que aqui está legal. Qualquer coisa a gente refina, tá? Marquei com a tecla I o ponto de entrada. Agora vamos fazer o ponto de entrada na imagem B. Vou dar um play. Está vendo essa movimentação do pé? Por que a gente não pega a parte dela, então? Logo do começo da imagem. Vou apertar a tecla I. Vou arrastar com a mão mesmo, sem problema. Pra cá. Nesse símbolo que está aqui. Arrastou. Trouxe aqui pro ponto de entrada, sem problema, sem mistério. Então vamos dar um play. Exatamente. Preparou. Preparou. Agora a imagem C. Eu vou dar um duplo clique. A imagem C. Tem um ponto de entrada marcado aqui. Eu vou dar um CTRL SHIFT E pra tirar o ponto de entrada. A gente não quer ponto de entrada agora, nenhuma cola pra gente. A gente quer fazer aqui ao vivo e a cores no tutorial. Como é que a imagem C? Botou o taco. Puxou e bateu. Onde é que a gente vai achar esse ponto de corte? Na imagem B. Eu acho que um bom ponto de corte seria quando ela começa a puxar o taco pra trás. Por que isso, Leozinho? Vamos fazer na prática pra vocês entenderem exatamente por que o corte no movimento é a melhor forma pra você mascarar o corte. Digamos que eu queira botar o ponto de entrada na hora que ele bate na bola, como a gente fez no exemplo do martelo. Então, eu vou marcar aqui a entrada. Olha só que coisa interessante. Marquei a entrada. Vou vir na imagem B. Vou marcar a entrada justamente no ponto onde elas se conectam. Então, se esse aqui é o ponto da imagem anterior e esse é o ponto da imagem que vai vir depois, a imagem posterior, eu vou pegar na hora que ele já bateu na bola. Marquei a entrada. Vou arrastar com a mão. Trouxe pra cá. Vou tirar esse pedacito que ficou... Não preciso de você. Agora, vamos dar uma olhada. O corte não ficou legal? Vamos ver. O corte ficou legal. Tá um corte imperceptível. Só que que... Por que que... Por que que não? Explica pra gente, Leozinho. Não é que esteja certo ou errado. Mas olha só. Uma vez que ele bate pra imagem C, a imagem C pra gente aqui é apenas um gramado... Sem bola. Certo? Isso não é interessante. Vamos ser muito sinceros. O espectador vai olhar e vai falar... Pô, legal. Bateu a bola. A bola tá... Tô olhando a grama agora. A grama é legal. A gente não quer esse tipo de coisa. Por isso que o olhar do montador, a sensibilidade na hora do corte é fundamental. Porque cada caso vai ser um caso. E você quer extrair o melhor de cada situação. Como a gente pode fazer esse corte a fim de extrair o melhor da imagem C? Eu vou tirar. Vou dar um CTRL Z pra ser sincero. CTRL Z, CTRL Z. Eu não vou usar o momento em que ele bate com a bola. Eu vou pegar. Quando ela tá passando o taco. De forma muito elegante. Eu vou fazer o corte na movimentação do taco. E aí a gente vai conseguir usufruir um pouco mais da próxima imagem. Vamos fazer o que eu tô falando. Quando chega nesse ponto. Ela vai puxar o taco pra trás. Pra dar a batida. Certo? Isso aqui que eu tô buscando. Eu vou fazer o ponto de corte de forma excelente. Na hora que ela tá puxando o taco pra trás. Justamente. Nessa movimentação aqui. Então vamos buscar justamente o momento que começa a andar o taco. Vou pegar um, dois, três frames. Marquei a entrada. Agora vamos na imagem C. Dá um CTRL SHIFT I. Pra tirar o ponto de entrada. E vamos buscar o mesmo ponto. É justamente aqui ó. Quando ela começa aí com o taco pra trás. Pra bater na bola. Tô voltando um pouquinho. É isso. Em tempo real. É esse momento aqui. Mais uma vez. Esse momento. Se na imagem anterior. Ela já tá com o nosso ponto de entrada. Pegando o taco. Jogando pra trás. A gente vai fazer o mesmo na imagem. B. Que no caso é a imagem C do nosso exemplo. Aqui a imagem. Posterior. Está um pouco atrasada. Porque a imagem anterior tá com o taco. Um pouco mais pra trás. Então frame pra frente. Frame pra frente. Frame pra frente. Um, dois, três. Que eu tinha contado ali. Aqui. Eu acho que aqui é um bom momento. Que parece que está um pouco à frente da imagem anterior. Marquei o ponto de entrada. Eu vou puxar com a mão. Arrastei para a timeline. Vou tirar o rabito que não interessa pra gente. Maravilha. Agora vamos dar uma olhada no corte fluido. É isso aí galera. A gente conseguiu usufruir. Usufruir das três imagens. De forma. Excelente. Vou marcar uma entrada. Vou marcar uma saída. Vamos dar um play primeiro no exemplo bom. Depois vamos ver o ruim. Agora o corte feito de forma desleixada. Agora com vocês meus amigos. Botão de loop. O corte perfeito. O corte imperceptível. O corte no movimento. Agora eu quero que você dê seu comentário aí. Dizendo o que que você achou do corte. O que que você achou do corte no movimento. O que que você achou do conceito de invisibilidade e imperceptibilidade no corte. Dê seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo. Dê seu like. E se não tá inscrito no canal. Se inscreve no canal. E aciona o sininho. Porque o YouTube vai te avisar sempre que eu colocar um vídeo novo. E em breve tem mais. A gente se encontra no próximo tutorial. Aquele abraço.